Dom Antônio Mútilo sempre ensinou que a quaresma era um período de reflexão, conversão e oração. A quaresma é um tempo forte de renovação espiritual, enfatizava o arcebispo de Botucatu. O presidente do Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã explicava que a quaresma indicava três pontos-chaves para os batizados. A quaresma desperta ainda para a necessidade de um compromisso pessoal de penitência, abrindo mão de uma vontade para testemunhar a fidelidade. A quaresma fomenta ainda a meditação sobre o dom precioso da vida e a buscar por uma relação mais profunda com Jesus. A quaresma de 2023 vem com inspirações fortes e vivas de Dom Antônio Mútilo. Antônio da Rede Vida Frente a Frente com a Missão de Comunicar Frente a Frente com a Missão de Comunicar Música Legenda Adriana Zanotto